A seguir, Edmundo não vai ser chamado para o amistoso da seleção contra Israel. Seleção brasileira para o amistoso do dia 17 contra Israel. Uma coisa é certa, Edmundo não vai ser convocado. Os estrangeiros já foram chamados. Aldair do Roma, Márcio Santos da Fiorentina, Capu do Saragossa, Dunga do Stuttgart e Ronaldo do PSV formam a lista de estrangeiros, todos titulares de Zagalo. Dos oito estrangeiros chamados para o último jogo contra o Valencia, sobraram três. Jorginho e Leonardo, que não querem mais ser laterais na seleção, não foram incluídos na lista, assim como Bebeto. Ronaldo começa o jogo contra Israel como titular. E na terça-feira que vem, Zagalo chama os outros jogadores, os que atuam no país. E pela primeira vez desde que assumiu a seleção no ano passado, ele poderá chamar os jogadores do Palmeiras. Só que Edmundo, o atacante, grande estrela do time, fica de fora. Ele não está ainda na sua forma ideal, só participa da Libertadores. Quer dizer, ele não estará numa condição ideal para participar desse jogo. E ao mesmo tempo, de uma punição, eu estou absolvendo particularmente, né? E eu sou a favor da disciplina. Então, ele vai ter o seu momento na hora certa. Fiquei meio frustrado, né? Eu estava bastante confiante pelo meu trabalho que eu vinha fazendo de retornar à seleção. Eu nem sei, nem sabia que ia sair a convocação hoje, mas fico muito triste por isso. E o Palmeiras elimina o Bolívar numa festa em família no Parque Antártica. Para a mama e para quem mais aproveitou a oportunidade, a tensão do jogo decisivo e o nervosismo não duraram mais do que um minuto. Foi este o tempo que o Palmeiras precisou para fazer 1 a 0. Valber, de cabeça. Tudo bem, não demorou muito para o Palmeiras despachar o Bolívar da Libertadores. O adeus foi dado por Rivaldo, que fez 2 a 0. Nem precisava, mas no fim do jogo, Valber fez a torcida explodir mais uma vez. Foi o segundo gol dele. Um toque de classe na saída de Nikono. Palmeiras 3 a 0. Prometi o gol para o meu filho e fiz, graças a Deus. Edmundo, agora o que mais chateou, ou está chateando os jogadores, é essa questão dos prêmios atrasados, não? É, é, sempre a cobrança é muito grande, né? De parte da diretoria. E há uma cobrança e não há compensação. Os gols de Rivaldo e Valberbello botaram um sorriso no rosto da mama. Devolveram alegria aos palmeirenses de todas as idades. Rede Globo. Assista agora, RJTV Primeira Edição. Para as quartas de final. A torcida do Palmeiras fez a sua parte dentro e até fora do Parque Antártica. Os advogados do clube colaboraram conseguindo a liberação de Edmundo. Mas a diretoria do Palmeiras poderia ter feito mais. Antes do jogo, Roberto Carlos reclamou que o pagamento de suas luvas está atrasado. 50 segundos foram suficientes para mostrar que o profissionalismo dos jogadores estava acima de tudo. Roberto Carlos bate escanteio, Kleber ajeita e Valber faz 1 a 0. Campeão nacional, o Bolívar tem seis jogadores da seleção boliviana. No gol, a estrela é Nikono, goleiro titular de Camarões, nas Copas de 82 e 90. O Palmeiras só volta a pressionar no final da primeira etapa. Mas o segundo gol só vai sair aos nove minutos do segundo tempo. Edmundo deixa para Rivaldo que toca no canto e na comemoração vai beijar o distintivo do Palmeiras atrás do gol. 2 a 0. A vantagem já é suficiente, mas com Roberto Carlos, o Palmeiras continua buscando o ataque. A recompensa chega no último minuto. Rivaldo lança, Roberto Carlos ajeita e Valber deixa o terceiro. O Palmeiras faz 3 a 0, elimina o Bolívar e põe fim a uma incômoda série de cinco jogos sem vitória. No primeiro tempo a equipe não se posicionou bem e não se posicionando bem facilitou que o Bolívar tivesse a posse de bola. E quem quer reverter um placar não pode permitir isso. Segundo tempo bem posicionado, conseguiu exercer marcação, conseguiu ter ligações entre os setores. E a partir daí sim desenvolveu um futebol melhor para merecer a classificação. Este resultado coloca o Palmeiras na terceira fase da Copa Libertadores que só deve começar no próximo dia 26 de julho. Até lá, o Palmeiras espera já estar contando com o atacante Renato Gaúcho e com o lateral Cafu. Por enquanto, a ordem é acertar salários e prêmios atrasados. O que está atrasado é a última parcela da luva do Roberto Carlos. E nós estamos, tem alguns bichos do Campeonato Paulista que nós estamos pagando entre amanhã e depois da manhã. São dois anos e meio de Palmeiras e nunca me aconteceu isso. E a primeira vez que acontece, eu espero que não aconteça mais. Se for um momento inoportuno ou não, eu falei. Mas pelo menos soltei alguma coisa que tinha dentro de mim, porque era um jogo importante. Eu falei no momento que eu achava. E a partir do momento que eu acho que eu deva falar, vou falar, porque é verdade. Acho que é o momento que você tem que ter mais tranquilidade, mais coerência e dar o outro lado para a pessoa bater. O Edmundo violento, desequilibrado, até que está mais tolerante dentro de campo. Mas fora dele, Edmundo continua o mesmo. Falastrão, o jogador não mede as consequências do que diz para exigir o que julga ser o seu direito. Tem é que os dirigentes tomarem um pouco de vergonha na cara, ou então, na hora que a gente perder, ou na hora que a gente estiver desclassificado de alguma competição, não cobrar. As declarações que ofenderam os dirigentes do Palmeiras custaram a Edmundo uma suspensão de 15 dias. Neste período, ele não treina no clube e deixa de receber metade do seu salário, que é de 30 mil reais. Mesmo punido, o jogador não se mostra arrependido. Edmundo voltou a criticar a diretoria, que disse não ter vergonha na cara. Debochado, Edmundo voltou a jogar farofa no ventilador. A gente foi de ônibus para São José do Rio Preto e que a gente, na volta, jantou numa churrascaria, num ponto final rodoviário, e com mil pessoas pedindo autógrafos. Dava uma mordida na galinha e 20 autógrafos. Quer dizer, só porque lá era de graça. Se isso incomoda todo mundo, se isso chateia, pode chatear, pode incomodar, mas é uma grande verdade. Você acha que você está certo na sua posição? Por que você aceita essa punição de suspensão de 15 dias? Eu aceito porque é a decisão deles. Eu chego ali para treinar, não tem roupa. Eu vou entrar em campo para treinar, o treinador não vai me dar funções. Eu vou concentrar, vou chegar lá, não tem quarto para mim. Eu diria pedir para ser vendido. Eu só tenho que aceitar. Ah, eu acho que não é assim que a banda toca. Não é por aí. E pedir, ah, eu quero ser vendido. E aí? Eu não sou, assim, um objeto que está ali numa loja exposta para ser vendido. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa até inevitável. Entendeu? É um acontecimento que a gente tem ainda um tempo para trabalhar. Vamos procurar trabalhar em cima disso. E, de repente, até antes dos 15 dias, já pode ter uma surpresa grande. É, e o Botafogo é o clube interessado em contratar Edmundo. A proposta ao Palmeiras deve ser em torno de 5 milhões de dólares. Boa tarde. O time do São Paulo está... Parece que os dirigentes querem entender mais do que a gente. Eles falaram que iam deixar a grama alta, porque lá na Bolívia o campo deles estava com a grama baixa. E eles podiam sentir. Quer dizer, eu fiquei mal prejudicado nisso. Pelo menos acho que foi o nosso time. Se perguntar um por um, pela alegria, pela euforia de ter vencido, as pessoas podem até esquecer. Mas todo mundo reclamou um pouco disso. Mas agora que já ganhamos, né? Espero que eles tomem vergonha na cara e cortem na próxima vez. Edmundo, agora o que mais chateou, ou está chateando os jogadores, é essa questão dos prêmios atrasados, não? É, é... Sempre... A cobrança é muito grande, né? É, de parte da diretoria. E há uma cobrança e não há compensação. Então os jogadores têm realmente razões de estar chateados. Apesar de estarem atrasados, o nosso prêmio é o mais baixo da competição. A gente ia ganhar... A gente vai ganhar 20% do que o Bolívar ia ganhar para classificar. Essas declarações de Edmundo após o jogo contra o Bolívar não agradaram a diretoria. E hoje, 5 de maio, pela manhã, aqui no centro de treinamento, Edmundo mais uma vez falou. Só que agora, na condição de atleta suspenso. Todas as coisas que eu falei foram verdades. Eu estou com a minha consciência tranquila, não posso ficar com a consciência pesada de ter falado verdade. Soou mal no ouvido de algumas pessoas, não chamei ninguém de incompetente, só quis revogar isso aí, fazer com que o Bolívar ficasse forte. Quando você fala que a diretoria não tem vergonha na cara ou algo assim, você retirou pelo menos isso ou também mantém isso? Não, eu acho assim, não é vergonha na cara, não é nos sentidos que as pessoas estão colocando, né? Assim, eu falei em relação ao campo. Por exemplo, quem joga somos nós jogadores, entendeu? Então, quem sabe se o campo vai estar bom ou ruim, somos nós. Quem tem que decidir isso, somos nós. E essa decisão não foi nossa, entendeu? Foi uma coisa colocada por eles. E foi nesse sentido que eu falei. Agora, talvez tenha sido uma má interpretação. Interpretei, falei, é uma coisa que não devia. A diretoria também fala, e de forma oficial. O que pegou nas declarações do Edmundo? O desrespeito que ele teve com a diretoria do Palmeiras e com a diretoria do STJD. Tendo em vista até, no meu modo de pensar particular, uma ingratidão em vista de tudo aquilo que nós já fizemos por ele. Ele terá um tratamento especial, ou vocês não querem nem saber o que ele vai fazer nesses 15 dias? Não, até pela lei trabalhista do tipo de suspensão que é, ele está liberado de todas as atividades. Devendo retornar, então, em 15 dias. O Edmundo, provavelmente, será mais uma vez julgado pelo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça. O Palmeiras defende seu jogador normalmente? Olha, nesse tipo de julgamento, a primeira hipótese é que acho que não existe defesa, tá? Até nós estudamos isso ontem um pouquinho no almoço. A primeira hipótese é que talvez não haja defesa, dependendo dos caminhos que o próprio tribunal for tomar. Os craques do Verdão, ao vivo. Você vai ver as emoções de Novo Horizontino e Palmeiras. Menos para Novo Horizonte. Em São Januário, a conversa entre... Pô, eu não estou ouvindo nada aqui. Não estamos ouvindo a grama alta, porque lá na Bolívia o campo deles estava com a grama baixa, e eles podiam sentir. Quer dizer, eu fiquei mal prejudicado nisso. Pelo menos acho que foi o nosso time. Se perguntar um por um, pela alegria, pela euforia de ter vencido, as pessoas podem até esquecer. Mas todo mundo reclamou um pouco disso. Mas agora que já ganhamos, né, espero que eles tomem vergonha na cara e cortem na próxima vez. O Edmundo, agora o que mais? O Flamengo 1, Vasco 0. Sem lenços brancos. Com pedir a Romário. Edmundo vem ou não para o Flamengo? Olha, o... O dirigente de clube que dissesse que não tem intenção em contratar o Edmundo, deveria ser preso em camisa de força. Enjaulado e jamais solto. O Flamengo, obviamente, tem interesse no Edmundo. Estamos procurando encontrar a alternativa para viabilizar o negócio. Enfim, vamos procurar as pessoas, algumas pessoas ainda. E eu te diria que nós estamos caminhando bem. Alguém já te fez uma proposta oficial? Não, não. Primeiro eu tenho que acertar com o Palmeiras, né? E depois acertar comigo. É inevitável que eu vou sair do Palmeiras. Isso aí é uma coisa certa. Ninguém sabe quando, se é o término do meu contrato, se é agora. Mas uma coisa é certa. Saí eu vou sair sim. E eu espero que meu destino seja o Rio de Janeiro. De 0 a 10, qual é a chance de você vir para o Flamengo? De 0 a 10, a chance de vir para o Rio de Janeiro é 10. Agora, para o Flamengo, ainda não sei. O Botafogo... ...em preço definido. A especulação é de que o passe do jogador custe de 5 a 6 milhões de dólares. A diretoria do Palmeiras já admite a saída do craque. Ele tem um contrato. Quando ele voltar, ele tem que se apresentar. Se ele não for negociado. O Flamengo sonha com a dupla de ataque Edmundo Romário. O presidente do time carioca, Kleber Leite, não se assusta com o temperamento do jogador. Há quem comente que depois desta contratação, somando-se algumas que nós já fizemos, temos que contratar um camburão. A outra é de que nós temos que fazer um plantão permanente da ministra da igreja messiânica, que já adotou o Romário. Adotaria mais um que é Edmundo. Mas o mais importante é a colocação de que, com absoluta convicção, se porventura o Flamengo for feliz na sua tentativa, terá, não tenho a menor dúvida, o ataque mais poderoso do mundo. O técnico Zagallo completa daqui a pouco a seleção brasileira para o amistoso contra Israel. Devem estar fora da lista jogadores do Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians e Paraná, que disputam a Copa do Brasil. Pela primeira vez, desde que assumiu, o técnico Zagallo vai poder convocar os jogadores do Palmeiras. Edmundo, suspenso pelo clube, não será chamado. Edmundo está mesmo na Berlinda. A diretoria do Palmeiras acusa o jogador de forçar a sua saída do clube. O motivo é a visita de Edmundo ao vestiário do Flamengo depois do jogo com o Vasco. Ele mostrou claramente que ele forçou essa situação porque ele não queria mais continuar no Palmeiras. E ele não teve a coragem suficiente para falar para a torcida do Palmeiras que ele preferia jogar no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, do que continuar aqui em São Paulo. Sobre Edmundo, só temos duas verdades até agora. A primeira é que o Flamengo tem interesse em contratá-lo e a segunda é que ele quer jogar no Flamengo. E se o Flamengo estiver interessado, ele vai ter de fazer uma proposta ao Palmeiras e à Parmalat, coisa que ainda não foi feita oficialmente. Botafogo, Flamengo e Vasco estão no páreo para trazer Edmundo de volta ao futebol do Rio. Os lances estão abertos. Uma boa tarde para você.